Oh my god, rapaz descrençou, da obra, puta que pariu, o que está fazendo ali no espaço, e aí Lulu, como é que está as coisas aí? Ah, gente, é o frio não matando a gente aqui, até o vaso está incompleto aí galera, olha aí, tem um banquinho aí gente, aqui está quentinho, banheiro, lá lá, até os cachorros aí tem gama, os cachorros aí dormem ali, olha, tem guaraná de outras marcas, é, nós não deu conta ler até agora, é Frizz by, Guaraná, aonde está vindo isso hein, sem portar, 3 reais, não é gostosinho né, olha lá, essa aqui eu não conheço, Salinas, olha, vixi, ia ser que mata hein, então essa aí, espanto, coronavírus, e aquece o frio, muito bom, Aquece o frio, vai lá, vai lá, vai lá, é isso aí, pra mim é lixo moçada, aí na hora da lixo nós chamamos o lequinho, é, mas é, fala galera, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Esquenta que é gozação não né galera, que é isso que faz parte, que está muito frio, chorar não pode, chorar e bagunça tudo, mas você pode ver que a gente está agasalhado até agora, Está muito frio, olha, o ditado é simples, até no fim tudo dá certo, se ainda não deu certo, é porque ainda não está no fim, então, É isso galera, essa é a dica do dia aí, até no fim tudo dá certo, até no fim tudo dá certo, se ainda não deu certo, porque ainda não está no fim, é, é isso galera, uma hora chega no fim, Só semana que está no fim, mas é isso galera, estou mostrando aqui para você mais uma obra aí, que estamos, já terminamos aquela casa de madeira, daquela casa de madeira, passou mais umas cinquenta, e estamos, mais umas oito, mais umas oito né galera, cinquenta é muito, É, vou virar a câmera aqui galera, em breve estaremos lá naquele, aquele condomínio de lá, ó, em dia vamos estar de lá galera, ali é coisa fina mesmo, fina, porque para não dizer que é grossa né, fora gozação né galera, vai lá, o cara já está com a mão na massa, a gente já está deixando tudo branquinho, Não mostramos, é, o início dessa obra aqui galera, mas, vamos fazendo aí pequenas partes aí, de vídeo aí, para você ver que estamos trabalhando aí, estamos na luta aí, Tem muito serviço, muito trabalho, e pouco dinheiro, Dinheiro é ter, só, mas é isso, a gente está ficando aqui nessa obra aí galera, Eu ganhei duzentos centavos, ele já ganhou duzentos centavos aí, duzentos centavos, Equivalente a dois reais, isso, equivalente a dois reais, aqui também galera ó, Estão se anunciados, essa casa aqui, é um rancho, fala de rancho né, mas, É uma mansão na cidade né, e aí olha só o banheiro, que é, a pedra aqui, A pedra já assentou, muito bonita, é, muito baratinha né, para ver o, Quanto que é, um metro quadrado, duzentos reais, um metro quadrado, Vocês tem ouro não, meu, olha que dessas fitinhas, que deve ser de ouro ó, Esse tão caro, É, só o, o piso tem nesse banheiro aqui, sapi, que já dá para construir a, o quarto dele ali ó, Esse aqui é o banheiro ó, está ficando maciado, o piso dele já fez, o serviço que está terminando, O gê selo, tem tuas alias ainda, elas partem de cima, e, aqui o rapaz está, Luciano, Lulu, esse é o Lulu, que vocês conhecem ó, Lulu, É, mas não é Puldo não, é Lulu Pintor, Lulu Pintor, só que não é Lulu Puldo não hein, É, então essa casa, pode confundir aqui com Puldo né, E aí galera ó, estamos na batalha aí, está sendo construída essa casa aqui, É uma, umas, das que a gente está agora trabalhando aí, E, você pode estar vendo aí, estamos selando a casa, passando o Veda Prenho, Que é o melhor né, que, que tem aí, Veda Prenho, protege bem melhor, E é isso galera ó, aqui está, na frente da casa né, melhor, a lateral da casa, Na frente da casa, você vai ver que está aqui, Então, do outro lado da rua, um dos casos que vocês veem aqui galera ó, São chamados de rancho, porque aqui são condomínios né, Um condomínio muito, muito bonito, e fechado já praticamente, Ali é a frente da casa galera ó, Vai ser uma casa muito bonita, E, estamos trabalhando aqui, Essa fachada aqui, Essa aqui é apenas uma área gourmet, Futuramente vai ter uma piscina aqui, Vai ter LED, vai ser uma coisa de louco, Mas, assim que essa casa estiver pronta galera, Nós vamos trazer para você aí, Valeu, fica com esse vídeo aí, Fica com os detalhes dessa construção aí, Os detalhes da nossa pintura, E nosso serviço é isso, pinturas, Valeu galera, Isso, marmita, quem vai pagar a marmita? É o dono do vídeo, Dono do vídeo, Vou procurar o dono do vídeo, Ele já estava atrás do celular, É isso aí galera, Fica conosco, É nóis, E fui, Até, Fica conosco, 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 Fica conosco,